Olá, salve, salve, Estação Cultura desta terça-feira, 3 de setembro, está começando e estamos chegando ao vivo até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o escritor Alcisha Wish sobre o livro Lorde Bacará, que tem lançamento da quarta edição nesta quinta-feira. Também vamos conhecer como será o Laboratório de Horror, um curso de atuação para audiovisual. E a música de hoje fica por conta do Sérgio Rojas e da camerata Lestro Harmônico, que fazem show dentro do projeto Chapéu Acústico na Biblioteca Pública do Estado hoje à noite. Começamos com literatura, aventura, a busca por justiça e um retrato histórico político da América Latina. Tudo isso está presente em Lorde Bacará, que tem lançamento da quarta edição na quinta-feira na sala Álvaro Moreira. Eu converso agora com o escritor Alcisha Wish, autor dessa obra, que também aborda o consumo de drogas e, mais do que isso, tenta pensar em possibilidades de evitar quando se leva um debate também na sua edição de lançamento, no seu evento de lançamento. Esteja bem-vindo à estação. Esse livro eu escrevi há mais de 20 anos para defender as crianças contra as drogas. Eu acho que o adulto pode fazer o que ele bem entender agora, nós temos que proteger as crianças. E a literatura é uma arma poderosa para isso. Uma vez me disseram, ah, a poesia é tão bonita, mas o que faz a poesia? A poesia faz a libertação dos escravos com o navio negreiro, foi uma das coisas mais fantásticas. Um menino de 21 anos, teve um dos maiores poemas da língua portuguesa, ficou para sempre. Então, o que eu procurei nesse livro aqui? Contar uma história, não é um panfleto, dizer, ah, porque droga isso, droga aquilo. Não, é contar o que acontece com uma menina que entra na droga e destrói a si mesma para que outros ganhem dinheiro. Então, eu mostro quem ganha dinheiro. Eu mostro aquele lado do tráfico de passar as fronteiras para todos os lados, se encontra cocaína em toda parte, de onde vem? Quem faz isso? Se não tiver algumas proteções muito fortes, isso não vai acontecer. Enquanto o narrativo também é muito bem construído nessa ideia dos personagens, de uma construção de pensar que esse ambiente de droga pode estar em qualquer um dos espaços sociais. Então, se for um espaço social bem... Exatamente. O que nós temos que entender é que não adianta botar a culpa só na mula, no pipoqueiro, não sei o que, quem está na volta da escola, que dizia antigamente. O que importa é que existe gente poderosa e que se infiltra em todos os lugares. Então, esse livro aqui, como todos os livros meus, tem um pano de fundo histórico, real. Então, o que acontece? O personagem em si é parte de um momento em que nós tivemos dois traficantes importantíssimos aqui, que foram condenados e foram colocados na ilha do presídio. E a tentativa de libertá-los, um deles morreu afogado e o outro foi levado para Bolívia. Acabou. Um terceiro fugiu de uma cela de alta segurança na época. Então, o que acontece com isso? Será que nós temos que ficar, sim, completamente entregues? Eu agora, como tinha uma filha de nove anos, hoje eu tenho um neto de quatro anos. Como é que é? Então, alguma coisa. Por isso, nós vamos nos reunir quinta-feira, não só para relançar esse livro, mas para discutir entre escritores e leitores, com a dona Disa Gonzaga, com o Sérgio Gonzaga, lá no Centro Cultural da Prefeitura, nós vamos discutir o que é que nós podemos fazer com as armas que nós temos. Qual é a arma que é essa? Olha o Sérgio Rojas, com essa maravilha desse artista aqui do meu lado, meu querido amigo de 30 anos, nós temos que fazer, nós temos que, mas é para proteger as crianças e os jovens, depois o adulto faça o que bem entenda. Eu aí não me meto nisso. Agora, nós temos que pensar é o seguinte, isto não é feito senão para ganhar dinheiro e muito dinheiro, e quem ganha muito dinheiro não se droga, meu amigo, só leva quanta gente que vai para o suicídio, que destrói a sua vida, não é? E cada vez mais jovem, meu amigo. E tem outras percepções, além da questão das drogas envolvidas no livro, mas muitas dessas questões, como elas são abrangentes e amplas, vão estar um espaço para debater e conversar um pouco, principalmente dessa questão artística e pedagógica e também da educação, quanto isso tudo consegue prevenir e combater essas situações, amanhã, a partir das 18h30, nesse bate-papo com o Alci, com a Disa... Ah, depois de amanhã, na quinta-feira, desculpa, na quinta-feira, no lançamento lá no Centro Municipal de Cultura, com o Alci, com a Disa Gonzaga, com o Sérgios Gonzaga e com a mediação do professor Paulo Flávio Ledur, que é editor da Agis. Bom, mais uma vez, Alci, obrigado pela tua presença aí, parabéns aí pelo lança, mais uma vez, né? Pela reedição desse livro importante, não só por esse tema, mas por todo o contexto histórico, político que ele traz e social, obviamente. E aqui é o lugar certo de lançar, porque aqui é a nossa casa, aqui é a casa da cultura e que vai continuar cada vez melhor, per século a século. Pô, assim esperamos. E seguimos falando sobre arte e cultura com o Sérgio Rojas e a camerata Lestro Harmônico, que participam hoje, a partir das 7h da noite, do projeto Chapéu Acústico na Biblioteca Pública do Estado. Eles já estão aqui no estúdio, em parte reduzido, mas daqui a pouco a gente fala sobre o formato que eles apresentam na Biblioteca Pública, porque agora a gente ouve música. Com vocês, por favor. 1, 2, 3, 4, 1. Minha abuela Correntina Nació en el lombucito Mis primeros pasos de los libres Fueron despacito Unos recontraparientes En Chapeyú Me enseñaron en la guitarra El ritmo del chamamé La parrilla del domingo Era con car de uruguay Y vino el vino argentino Con soda De la dama Juana Las lluvias de mi infancia Tenían tortas fritas Y en los carnavales a la tarde El corso de agua Pal de grande de uruguay Pal de grande de uruguay Manzanas de río negro Alfajores, queso con batatada El potre chaca Que hacía mi tía Delicia, mejor rapía Mis triptas querendo un bagallo de Rivera Y fue una fiesta a tomar a la noche entera Que gente más valiente Aquello no acabó La función duró todo en la madrugada La radio en la noche Era una religión De Jupanqui a Beatles Siempre una nueva canción En aquella frontera De los tres países Decimos poquito a poco Y éramos vivos felices Soy un uruguayo Soy argentino Soy brasileiro Soy un gaucho loco Soy un uruguayo Soy argentino Soy un brasileiro Soy un gaucho loco Soy un gaucho loco Soy un grado Por la gran agurizada Manzanas de río negro Alfajores, queso con batatada El potre chaca Que hacía mi tía Delicia, mejor rapía Mis triptas querendo un bagallo de Rivera E foi uma festa tomar a noite inteira Que gente mais valente Aquilo não acabava A função durou toda a madrugada A rádio à noite É uma religião De Chupanquia Beatles Sempre uma nova canção Em aquela fronteira De os três países Decimos, pouco a pouco Que éramos pibes felizes Sou uruguai Sou argentino Sou brasileiro Sou um gaúcho louco Sou uruguai Sou argentino Sou brasileiro Sou um gaúcho louco Sou uruguai Sou argentino Sou brasileiro Sou um gaúcho Meio louco Sou uruguai Sou argentino Sou brasileiro Sou um gaúcho Meio louco Sou uruguai Sou argentino Sou brasileiro Sou argentino Sou argentino Foiellschaft Sou clipe de Segue conosco no segundo bloco, a gente conversa e também tem mais música. As possibilidades de atuação dentro dos gêneros de horror e suspense são os focos do curso que a Pan Halber e a Paula Martins estão organizando para outubro aqui em Porto Alegre. E é sobre o laboratório de horror voltado ao audiovisual que eu converso agora com essas duas realizadoras também. São da área do teatro, também da dramaturgia. Bom, tudo isso, pensão do horror, então também tem um histórico sobre esse horror também para nós pensar, para chegar lá no fim, na atuação de horror. Isso, Curias? Sejam bem-vindas à Constituição Cultura. Exatamente, obrigada. O laboratório de horror é um curso voltado para atuação dentro do audiovisual, no gênero de horror, mas que ele faz todo um apanhado desde a contação de história, que é onde o gênero começa mesmo, lá no tempo das cavernas, quando a gente contava aquelas histórias de dar medo, né, que a gente chama, super necessárias para que a gente pudesse evoluir. Se não fosse o medo, a gente estaria se queimando no fogo até hoje, né? Então, a gente vai passar por contação de história, por horror na literatura, horror no teatro, até chegar a esses... o horror no rádio, as antigas novelas de horror que tinham nos rádios no século passado, até chegar nos formatos de hoje, no YouTube, podcast, atuação de horror dentro do gênero de horror nos games, né, nos jogos virtuais, até chegar no formato audiovisual. Então, o foco do curso é para atuação em audiovisual, mas tem esse leque, né, para ajudar o pessoal a aumentar um pouco o portfólio e ver diferentes possibilidades de desenvolver atuação dentro do gênero. Bom, e até pensar em audiovisual, né, a gente pensa muito diretamente em audiovisual, pensa em TV e cinema, mas essas possibilidades, inclusive, de plataformas e possibilidades do próprio audiovisual, elas são muito diversas, né, vocês já trabalham nessas áreas há algum tempo já também, né? Sim, já faz mais de 10 anos que a gente trabalha na área e a ideia do curso é justamente, durante as aulas, que vão acontecer de outubro a dezembro, é a gente mesclar a teoria com a prática e no final a gente vai marcar com os alunos quatro diárias de filmagem, onde a gente vai gravar uma websérie inédita, construída pela gente junto com os alunos. Então, eles vão ter essa oportunidade de vivenciar um set de filmagem e, de fato, ver um produto deles indo para o público através da internet. Bom, aí, nesse momento, né, de produção, vocês envolvem, além de vocês duas, envolve outros profissionais, né, que vão dar, dando apoio para vocês, né, para estar desenvolvendo, para estar realizando, né, esses episódios dessa websérie, né? Exato. A gente já tem uma galera convidada para trabalhar com a gente, que são pessoas que costumam já trabalhar em outros momentos com a gente e já estão convidados para fazer parte dessa equipe. Então, vai ter uma galera profissional que é para os alunos poderem sentir como é que é no mercado mesmo. A gente vai construir um set como é na vida real para eles. A ideia é fazer uma imersão no gênero, aumentar o portfólio do pessoal e aí, no final, a cereja do bolo é a experiência do set de filmagem mesmo, para eles saírem com toda a gama das possibilidades e um portfólio. Tem a questão prática e teórica, além desse portfólio. E tem essas questões que são muito objetivas do gênero. O gênero tem muitas peculiaridades, assim a gente pode dizer, mas também as questões de gênero estão sendo muito alargadas, na questão do próprio cinema, das produções audiovisuais. As grandes produções estão cada vez mais entrando nas questões, o que era gênero antes, agora acaba tendo uma questão muito mais ampla para o cinema. Os grandes filmes, os filmes premiados, pensando em cinema, não é mais uma subcategoria, isso é uma categoria muito mais ampla, podemos dizer. Sim, o horror sempre, inicialmente, era visto como uma arte menor, assim como a comédia, porque tratava de temas muito doloridos para a sociedade. Então, o próprio Halloween, que é um filme hoje icônico, ele demorou 20 anos aí na sua trajetória de reconhecimento. E hoje a gente está, na verdade, não descobrindo novos medos, mas conseguindo abordar outros pontos de vista. É, e ainda assim é importante lembrar que mesmo quando era categorizado como um subgênero, como uma subcategoria, ainda assim o terror é um dos gêneros com mais público no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Os filmes de terror costumam ter beleterias muito grandes aqui, às vezes mais do que no exterior. Aqui a gente tem um público muito forte do gênero. Então, vale não só para quem é, curte muito o gênero horror, mas também para quem quer dar suporte para outros tipos de atuação, também pensar no espectro mais amplo de possibilidades. Laboratório de horror aí, a partir do dia 2 de outubro até o dia 18 de outubro, na galeria Lafoton. 18 de dezembro. Ah, são 17 encontros, né? Sendo que os últimos são específicos para a produção. Então, do dia 2 de outubro até o dia 18 de dezembro, na galeria Lafoton, que é a galeria Espaço Cultural, as inscrições e as informações podem ser feitas lá pelo facebook.com.br armazém de conteúdo. Procure lá a produtora, que tem vários eventos também, o que as gurias andam fazendo por lá. Gurias, obrigado pela presença de vocês aí, boa sorte aí nos projetos. Obrigada, a gente que agradece, valeu. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho para ouvir mais música com o Sérgio Rojas e a camerata Lestro Harmônico. É um rapidinho, a gente já está voltando. Guitarrista da Soulmates, compositor, produtor, diretor musical e também curador do festival Morro Stock, Lucas Henck. É tudo isso e mais um pouco e é o nosso convidado no quadro Discoteca Sentimental para falar qual disco é o seu preferido de todos os tempos. E tu fica sabendo que disco é esse na próxima edição do Radar. Nosso encontro diário é sempre às 6 horas da tarde. Até lá! Um tributo a Sinatra. Com uma das vozes mais impressionantes que o mundo já viu. Eu continuei tendo o sertão como tema e a arte popular nordestina como tema durante décadas. O cinema é uma forma de pensar o mundo. Poderia ter muito a ver com a arte popular. Sertão de Dentro. Série e documental em 13 episódios. Todas as quartas, sempre às 10h30 da noite. E essa é a terceira vez que o Sérgio Rogas participa do projeto Chapéu Acústico, mas é a primeira vez da Camerata Lestro Harmônico, formada por músicos da OSPA Jovem. Na realidade, essa também é um momento de comemoração, né? Então acabaram juntando essas duas situações, né? Aniversário da Biblioteca Pública, aniversário do projeto Chapéu Acústico. Então, convite a Sérgio Rogas, o cara que já participou três vezes. E aí, momento de botar um projeto novo, é isso, Sérgio? Domício, em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço. Eu te assisto sempre aqui, acho muito legal esse espaço da TVE. É da TVE de todos nós, né? Dos gaúchos que gostam, que cultuam, isso que se faz de cultura no Rio Grande do Sul. Essa foi uma escolha da turma do Chapéu, lá do Marcos Monteiro, meu querido amigo, de nos proporcionar com essa... levar o nosso show na data de comemoração dos três anos do Chapéu Acústico e dos 97 anos da Biblioteca Pública de Porto Alegre. Para mim é uma honra imensa isso, né? E eu já estou produzindo o disco já há um tempo no estúdio e a gente, a maioria das canções do estúdio, estou gravando com orquestra. A princípio é um dos mais, tinha os mais agudos, assim. Aqui o Douglas, uma bela responsável por isso. O Omar Aguirre também, o espala de violino da Orquestra Sinfônica, gravou também comigo lá. Então a gente embalou nesse esquema da orquestra e eu agora criei uma parceria com essa turma maravilhosa para a gente tocar junto. Vai ser um show único lá, né? Que preconiza a ideia do meu lançamento do disco do trabalho no dia 3 de dezembro no Teatro São Pedro. Aí sim, com a orquestra e com a banda, com convidados, com tudo. Hoje a gente só vai fazer uma prévia lá linda, né? Até por conta disso tudo, né? Por ser esses momentos de comemoração, que o projeto vai abrir uma exceção e vai botar mais músicos dentro do espaço. Normalmente é uns formatos menores, né? É, não cabe ali, não cabe. Vai estar comprado de mais 14 músicos por aí? É, mais ou menos 12 da orquestra e eu e o Diogo, são 14 ao todo. É grande. Eu acho que uns vão tocar no corredor, todos lá por dentro. A gente vai ver como vai montar ainda, porque é muito pequeno realmente ali, né? O espaço é lindíssimo, é essa sala humorística, né? Sim, sim. É belíssimo aquilo ali, né? Mas a gente vai fazer bem acústico, assim, com o piano acústico, com o violão, assim, só acho que vou ligar a minha voz e com algumas surpresas. Talvez a gente faça algumas surpresas na noite, assim, porque eu sei que uns amigos vão lá me visitar e sempre fica muito espontâneo, né? Eu sou o cara que não sigo roteiro nenhum, né? Eu dou um roteiro pra eles ali, nós vamos tocar o repertório, mas é porque eu paro, chamo alguém da plateia, tu vai lá e recita um verso lá, recita um Neruda pra mim, não sei se tu gosta. E aí puxa alguém, as coisas vão acontecendo. Exatamente, Domício. Não, 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 mas vamos tocar o repertório, tô brincando. Mas falando justamente dessa questão do repertório, como tu disse, já tá preparando um disco pra um lançamento em breve aí. E esse disco aponta pra aquele lado, essa ideia de tá trabalhando com o Camerata, com esse arranjo mais de orquestra, e trabalhando bastante música instrumental, tem bastante disso, né? É, não, a primeira, hoje nós vamos abrir com uma música instrumental, que chama-se Deitando o Cabelo, que eu fiz pro projeto do Renato Borghetti, infelizmente não entrou no disco, cheguei atrasado, mas é uma música muito ligada, assim, com essa ideia minha da criação instrumental, né? Eu faço muita coisa pra cinema, muito. Então, eu caminho muito nesse universo da trilha sonora, assim, né? Mas hoje nós vamos tocar, além do Deitando o Cabelo, que eu abri com a música instrumental, vamos tocar as canções novas misturadas com as outras coisas que eu tô passando a limpo no estúdio. Todas as canções são em espanhol, que eu defendo muito essa integração, faz muitos anos que eu defendo essa ideia, né? A primeira língua que eu aprendi em casa foi o espanhol com a minha avó. Então, eu defendo... A minha cena sempre foi muito mais Buenos Aires do que Rio e São Paulo. Apesar de ter... Na época, eu estive no Rio, contratado da Sony lá com o Roberto Menescal, com a turma lá do Raimundo Bittencourt. Mas tinha um cara lá no Rio de Janeiro, tinha o mesmo nome que eu e o meu projeto ficou complicado. Eu voltei pra Porto Alegre, segui fazendo as minhas coisas e tá tudo certo. Pois é, e essa cena, parece que ela tá cada vez mais próxima, né? Porto Alegre, o Montevidéu, o Buenos Aires... Domício, eu me sinto, cara, eu me sinto dos primeiros caras que fiz isso. Eu era muito amigo da Mercedes Sousa, inclusive esse ano a Mercedes Sousa tá completando, parece horrível pensar nisso, mas são 10 anos que já estamos sem Mercedes Sousa. É, no dia 4 de outubro, faz 10 anos o falecimento dela. Eu queria fazer um show, a gente tá tentando, mas não sei se ainda vamos conseguir, como eu queria fazer, do tamanho que ela merecia, porque eu prometi que eu manteria vivo o legado dela. Eu acho uma referência, na minha vida principalmente, que eu passei 10, 12 natais na casa dela, me levou pro Luna Park, me levou pras Ilhas Canárias, lá nos Estados Unidos, saiu atrás de nós, nos achou lá em New Jersey. Muitas histórias e muita música. Muita música, isso, Domício. Nosso negócio aqui é música. É muito bom. Bom, falando que o negócio é música, então já vou preparando aqui o pessoal pra fazer mais uma canção aqui, enquanto eu lembro do show que acontece, lembrando que o chapéu acústico é nesse formato do chapéu, ou seja, contribuição espontânea. Então é bom chegar cedo, arranjar um lugar. Todas as apresentações do Sérgio Rojas ali no espaço da biblioteca lotam, sempre dá bastante gente. Então hoje já com um grande número de músicos também, já tem um espaço reduzido. Então, Sérgio Rojas e a camerata Lestro Harmônico, chapéu acústico, a partir das 19 horas, na Biblioteca Pública, pra quem ainda não sabe, ali na Riachuelo, 1190. Certo? Então, com a participação desse pessoal, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Lembrando que a gente volta amanhã, ao vivo, a partir das 12 horas da tarde. A gente tem ainda uma representação, às 9h30 da noite. Tá vendo a representação? Então, só buscando no YouTube depois, pra ver como foi o programa de hoje. Então vai lá no nosso canal no YouTube, procura a playlist do Estação Cultura e confere o que tu não viu, ou dá aquela buscada pra ver de novo o que tu já curtiu. Certo? Sérgio, guris da camerata, obrigado pela participação de todos vocês. Por favor, faz uma canção pra nós aí. Eu quero dizer, antes de começar a canção, que os músicos no Rio Grande do Sul, os artistas, sabem da batalha da gente montar um show, seguir tocando a carreira de artista, muito difícil no momento político do país. Não quero entrar em política, mas quero entrar em arte. Então, assim, eu apelo aos meus amigos, que se alguém tá me escutando, vão lá nos ver de noite, que vai tá maravilhosa a noite. Espero. Vamos lá? Um, dois, três, quatro... Já vai, estaria eles olhos. Não te desesperes, Não te entregues amor Sei que és tão frágil Tens muito valor Tudo isso passa Tudo mal passou Eu te dou meu abraço Eu te dou meu amor E pera que já vai sair o sol Salir o sol E pera que já vai sair o sol Salir o sol E pera que já vai sair o sol Salir o sol E pera que já vai sair o sol Salir o sol A veces eu me sinto como te sentís vos Noches largas despierto pensando em o que passou Esta noite passa, o medo já passou Eu te doi meu abraço, eu te doi meu amor Espera que já vai sair o sol, sair o sol Espera que já vai sair o sol, sair o sol Espera que já vai sair o sol, sair o sol